O que é o Flamengo? Em mensagens obtidas pela Polícia Federal, ela relata a Alain dos Santos a rotina do gabinete de Lewandowski. Jornal Estado de São Paulo. Venda de emendas está sob investigação de chefe da CGU. Esquema envolveria propinas em troca de liberação de verbas do orçamento. O ministro vê corrupção no tratoraço. Aqui da nossa região, trazemos o destaque do jornal A Tribuna. Praia Grande aprova a alta de 45,5% do salário dos vereadores. A partir de 2025, também terão 13º e férias remuneradas. E por fim, trazemos aqui a manchete do Diário Litoral, também trazendo o mesmo assunto. Vereadores de Praia Grande aprovam o aumento de 50%. A proposta foi aprovada na última terça-feira, sem alarde, em duas votações. E envolve ainda um terço de férias e o 13º salário. Essas foram então as capas dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo, que você confere diariamente aqui no Primeiras Notícias. E o vereador Guilherme do Salão visitou nesta quarta-feira a Unidade Municipal de Ensino Rui Barbosa para verificar as melhorias que precisam ser feitas. A reportagem é do Washington Luiz. Recentemente, o vereador Guilherme do Salão esteve na UMI Rui Barbosa, na Ilha Caraguatá, para observar e ver de perto as reformas que lá precisavam. Ele retornou, convidou também o secretário de manutenção, Gilvã Guimarães, e eles foram recebidos pela diretora da UMI, Maria Joseli da Silva. Para o vereador, a visita foi importante e ele tirou algumas dúvidas e ele fez também questão de agradecer a todos. Essa reunião, essa visita em loco, ela é super importante para estar suprimindo algumas dúvidas. Então, a gente conseguiu agradecer aqui ao Gilvã Guimarães, secretário de manutenção, por ter visitado aqui em loco, que é uma situação muito importante para estar acontecendo. Em conjunto aqui, as mães, agradecer também à diretora, que abriu aqui as portas para a gente, para poder estar explicando algumas situações. E a gente está pontuando nessa visita coisas que já haviam sido pedidas, mas não haviam sido pontuadas, vista em loco. Então, a gente podendo apresentar isso, fica até mais fácil para o pessoal ter esse entendimento. E agradecer também ao executivo ter abrido essas portas para a gente, que foi uma das primeiras reuniões, foi no gabinete do prefeito, para estar tendo esse start dessa demanda, junto com o pessoal da empresa. O vereador disse que os olhos estão abertos para a cidade toda, mas não negam um carinho especial pela ilha Caraguatá e pela UMI Rui Barbosa. Afinal de contas, foi lá onde ele estudou. Nessa parte, eu acho, 36 anos aqui no bairro, a gente, lógico, é vereador da cidade, mas eu tenho um carinho imenso por aqui, por esse bairro, pelo próprio próprio, né, a escola Rui Barbosa, foi onde eu me formei aqui, estudei. Então, a gente pega esse carinho, né, então leva como um desafio, né, para a gente estar buscando um melhor ensino para as crianças, meus filhos no futuro estão passando por aqui, com fé em Deus. É uma forma de agradecer, né, a você população também, a gente está tendo esse feedback dessa visita, desse tipo de trabalho, tá, para dizer para vocês que a gente vai estar acompanhando, sim, de perto, entendeu, para estar tendo essa transparência para você, população. Para a diretora do Rui Barbosa, Maria Joseli da Silva, a Jô, a reunião foi muito proveitosa. Essa reunião foi muito produtiva, tá, o vereador, o Gilvan e as mães, né, e a própria escola, para a gente poder discutir o que está acontecendo na escola e a gente tem um posicionamento. Agora, eu estou mais segura, a escola também vai ter uma resposta dos próprios secretários, o Gilvan, do que será feito, tá, para que a nossa escola tenha uma melhora para o futuro, para o próximo ano, para este ano, vai vir todo o manual descritivo, com o que vai ser feito, até quando vão ser as obras. Então, isso é muito importante, para que a gente possa se posicionar e passar para a população a informação correta do que está acontecendo. E eu tenho certeza com que essa empresa, com essa comissão de mães, com o vereador, que está sempre nos auxiliando, com a direção que está sempre de porta aberta e os pais, que agora vai dar tudo certo, eu tenho confiança. Com certeza, trabalhar 12, 13 anos nessa escola, essa comunidade, esses alunos, merecem sim uma escola de qualidade e eu acho que agora é o primeiro passo de um trabalho em equipe, um trabalho onde nós estamos conversando, que nós temos o comprometimento do secretário, comprometimento do prefeito junto com o secretário, o vereador cobrando e todos os pais que estão, que vão fazer parte da comissão, que vão estar repassando as informações para os demais pais, nós teremos sim uma escola de qualidade para o futuro dos nossos alunos. O secretário de manutenção, Gilvan Guimarães, disse que as obras serão feitas em duas fases. Eu gostaria de esclarecer bastante sobre a manutenção das escolas. Hoje nós temos 57 escolas na cidade e estamos fazendo essa vistoria em todas elas. Temos escolas prioritárias, como o tema que é o Rui Barbosa, temos o Pernambuco, o Luiz Guimarães, temos várias escolas. E essa aqui hoje, com o vereador, fizemos a vistoria geral, nós já em reunião com o prefeito, o prefeito vem muito preocupado com a situação das escolas, ele quer colocá-las em ordem esse ano, para o ano que vem. E aqui nós vamos fazer em duas fases. Nós vamos começar o telhado inteiro, fazer a manutenção do telhado completo, depois vamos partir para o forro e colocar a tela para acabar com o problema dos pombos. Em segunda fase, vamos fazer a manutenção interna, acessibilidade, os banheiros, adaptações que têm que ser feitas, e deixar a escola na condição ideal para os alunos. Essa é a primeira fase nossa, na escola. Isso aí vai ser feito em todas as escolas. A vistoria em todas elas, para a iluminação, para a parte de paisagismo também, como o vereador está sugerindo propostas para nós, vereador, isso é importante para nós, que a gente faça tudo o que a escola está precisando, o que a comunidade precisa. Após a visita na UMI Rui Barbosa, o vereador aproveitou e visitou a creche Marta Magali, também na Ilha Caraguatá, e viu de perto as reformas que lá precisam. Esperamos que as melhorias sejam realizadas o mais breve possível. Agora são 11 horas e 48 minutos, e vamos aos números da pandemia aqui em nossa cidade. Confira aqui comigo. Até o momento, Cubatão registrou 16.231 casos confirmados para a Covid-19. 199 pessoas estão em isolamento com suspeita de Covid. 21.865 casos foram descartados após os resultados dos testes. 50 óbitos também foram descartados. Infelizmente, até o momento, perdemos 508 Cubatenses por complicações com a Covid-19. Lembrando que, de terça para quarta-feira, foi registrado um novo óbito aqui na cidade. Outras 15.675 pessoas já se recuperaram da doença, receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social. Nos letros de UTI e Covid aqui do nosso hospital municipal, estão internadas duas pessoas. E esse número corresponde à taxa diária de ocupação de 14,29%. Já a taxa de ocupação média semanal é de 32,66%. Sobre a vacinação, também vamos conferir aqui os números. Até o momento, Cubatão aplicou 157.625 doses da vacina contra a Covid. Desse número, 88.439 foram primeira dose, 64.886 segunda dose, 3.242 doses únicas foram aplicadas e, até o momento, 1.058 pessoas já receberam a dose de reforço. Ou seja, até o momento, 69,65% da população Cubatense já recebeu a primeira dose do imunizante ou a vacina de dose única. Lembrando que a vacinação está sendo oferecida apenas no Centro Esportivo Pita. A primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos, a segunda dose conforme a caderneta de vacinação e a terceira dose para idosos com mais de 60 anos, profissionais da saúde e pessoas com comorbidades. E as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas, tanto via PIX quanto por outros meios de pagamento, receberam essa semana o limite de R$ 1.000 para transações realizadas à noite. Confira. Com o objetivo de tornar o PIX mais seguro e reduzir a vulnerabilidade dos sistemas às ações de criminosos, o Banco Central anunciou o limite de R$ 1.000 para transferências e pagamentos realizados por pessoas físicas, das 8 da noite até as 6 da manhã. Pessoas jurídicas não serão atingidas com a medida, que passou a valer em 4 de outubro. O limite poderá ser alterado a pedido do cliente através dos canais de atendimento eletrônicos. Porém, os bancos irão estabelecer prazo mínimo de 24 horas para a efetivação do aumento. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem oferecer aos seus clientes a opção de cadastrar previamente as contas que poderão receber transferências acima dos limites estabelecidos. Outras medidas, como o bloqueio preventivo dos recursos em caso de suspeita de fraude e notificações obrigatórias de transações rejeitadas entrarão em vigor em 16 de novembro. Agora 11 horas e 51 minutos e o tempo continua instável aqui na região. A quinta-feira amanheceu nublada e a previsão é de chuva forte ao longo do dia. Confira na previsão. Uma nova frente fria avança pelo estado de São Paulo nesta quinta-feira. Após a passagem do sistema, os ventos que sopram do mar favorecem a entrada do ar mais frio e úmido, deixando o tempo mais instável. Em Cubatão, o dia será de chuva com volumes elevados em todos os períodos. A chuva deve vir acompanhada de rajadas de ventos que chegam até 27 km por hora. As temperaturas registram uma leve queda, com mínima de 17 e máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre a mínima de 68 e a máxima de 100%. E a Prefeitura de Cubatão está com inscrições abertas até o dia 22 deste mês para o concurso para Procurador-Geral. A Elisângela Bezerra nos traz mais informações. A Prefeitura de Cubatão abre o concurso público para Procurador Municipal. Ao todo, são quatro vagas com salário base de R$ 3.106,58. Os interessados devem ter ensino superior completo em Direito e o registro na OAB. As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de outubro no site www.ibansp-concursos.org.br. A taxa de inscrição custa R$ 92,00 e a prova deverá ser realizada no dia 7 de novembro. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura. Então, se você tem interesse em fazer um concurso público, não perca as inscrições. Vão só até o dia 22 deste mês. E vamos agora falar de esportes. Campeonato Brasileiro, Palmeiras foi surpreendido pelo América Mineiro. Em Bragança Paulista, o Bragantino e Flamengo empataram. Veja os gols. Pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras perdeu de virada para o América Mineiro por 2 a 1. Mas o time paulista saiu na frente com este gol de Rony. 28 do segundo tempo, Juninho bate colocado. Do bico da grande área, empata o jogo 1 a 1. 47 do segundo tempo. De pênalti, Ademir partiu e fez América Mineiro 2, Palmeiras 1. No estádio Nabi Abichedi, Pedro faz Flamengo 1, Bragantino 0. Agora, Ardura arrisca de fora da área e marca 1, Bragantino 1, Flamengo também 1. E hoje tem o clássico São Paulo e Santos, às 18h30, no estádio do Morumbi. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias dessa quinta-feira. Lembrando que hoje, a partir das 7 da noite, será realizado no plenário da Câmara o ato solene em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. O orador oficial será o senhor Rogério Catarinacho, engenheiro industrial da Unipar Carboclórico Batão. Um bom dia para você e até mais.